Já faz uma semana Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recaiei Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus históricos, não sinto saudade Quero curtir, quero vontade de te ver E beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um novo e novo com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recaiei Eu já te superei, certeza eu superei Mas eu vou dar mensagem outra vez, se não recaiei Isso é uma nasciafesadinha, certeza eu superei Agora eu te superei, certeza eu superei Eu já te superei, certeza eu superei Agora eu vou dar mensagem outra vez, se não caiei É só que você tem uma triste saberei Brata com a superação 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 Obrigado.